Capital na região dos bancários, Jardim Cidade Universitária. Hoje a Prefeitura da Capital apresentou um projeto arquitetônico e urbanístico para as três ruas que fica lá no bairro dos bancários. Esse projeto integra as ações em comemoração aos 437 anos da capital. Nós estamos muito felizes porque nesse período de aniversário são tantas ações e a cidade merece tanto que nós não vamos dar apenas um presente. São vários presentes que nós queremos dar à cidade de João Pessoa. Hoje mesmo pela manhã nós demos ordem de serviço para oito ruas no bairro do Zé Amério. Esse mês de agosto nós vamos dar ordem de serviço para mais de 300 ruas. Então é algo que é simbólico para a cidade e que há tanta reclamação no sentido e demanda para ter as suas ruas pavimentadas. Mas da mesma forma nós estamos anunciando hoje o início do parque das três ruas. A autorização da licitação que será publicada hoje com data marcada para que ela possa complementar a parceria que estamos fazendo com o governo do estado que já iniciou a implantação de um viaduto que vai ligar as três ruas à cidade universitária ajudando na mobilidade urbana da nossa cidade. Então nós queremos trazer para projetos como esse o novo conceito de mobilidade que seja mobilidade urbana e humana. Por isso que transformamos essas três ruas em um parque linear. E mais de um milhão de pessoas...